Os disparos foram feitos do lado de fora do aeroporto quando o avião da Pakistan International Airlines se aproximava do local. Uma passageira morreu e dois comissários ficaram feridos, um deles em estado grave. O primeiro relatório balístico aponta que a aeronave foi atingida por oito tiros de Kalashnikov quando estava a 1.500 metros de altitude. Apesar do incidente, o avião aterrissou sem problemas. O atentado ainda não foi reivindicado, mas na semana passada, os talibãs ameaçaram as companhias aéreas caso as atividades não fossem suspensas no país. Os voos no aeroporto internacional Bashakam foram suspensos temporariamente e retomados algumas horas depois. O ataque ocorreu depois que o exército paquistanês lançou uma ofensiva militar no mais perigoso departamento tribal do Aziristão Norte ao longo da fronteira com o Afeganistão. A área abriga talibãs e militantes ligados à rede Al-Qaeda.